Você tem que mexer mais com as emoções, entendeu? Que tipo de resposta é essa, meu amigo? Não entendi. Dá pra adaptar esse tipo de resposta e você falar o seguinte. Fala, rapaziada, aqui é o V e deixa eu te fazer uma pergunta. Você já caiu na friendzone? Já aconteceu de alguma vez, em alguma situação, você ficar amiguinho demais da garota que você queria ficar? Quem nunca passou por isso? Cara, eu já passei por isso na minha juventude, mas eu aprendi algumas coisas que me ajudaram a evitar esse tipo de situação. Nessa próxima semana agora que tá por vir aí no canal, eu vou lançar uma série de vídeos relacionados à friendzone. Então, mano, se você não é inscrito no canal, se você não segue as minhas dicas, não me segue no Twitter, no Instagram, se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, mano, para o que tá fazendo agora, eu vou até te dar um tempinho, tá? Pra você ir lá seguir, porque, mano, esses vídeos são muito importantes pra você não cometer os mesmos erros que muita gente comete, os mesmos erros que eu já cometi, e você aí aumentar as suas chances de você conseguir ficar com as garotas do seu círculo social. E no vídeo de hoje, a gente vai trazer aquela série de vídeos aí que você gosta bastante, que é como você reagiria, como você responderia a determinada situação. A gente põe aqui uma situação hipotética, e você fala pra gente como que você reagiria. E a situação de hoje tem tudo a ver com o tema friendzone, que é quando a gata chega e fala isso aqui, ó, eu não quero estragar a nossa amizade. Já aconteceu com você? Mano, você chegar numa mina e ela falar, pô, eu não quero estragar a nossa amizade. Como você reagiria a essa situação? Esse tipo de teste aqui que vocês estão vendo, galera, a gente coloca tudo no nosso Instagram do Jogo do Texto. Toda semana tem um teste novo pra vocês darem as suas opiniões. E a gente vai compartilhando lá as respostas dos nossos seguidores pra você ter noções de o que você deve responder, o que você não pode responder, tá? Então se você quiser participar desses testes, segue também lá no nosso Instagram, Jogo do Texto Oficial. Então agora eu vou ler aqui as respostas dos nossos seguidores. Será que eles estão mandando bem? E no final eu vou dar a minha opinião sobre isso, beleza? Então vamos lá. Primeira resposta aqui é você chegar pra garota e falar, eita, já tá se apaixonando? Quando na verdade esse tipo de resposta eu não daria. Eu não gostei muito, por quê? Porque na verdade se ela tá falando algo do tipo, ah, eu não quero estragar a nossa amizade, é porque você tentou dar em cima dela. Então não faz sentido você responder dessa forma, então não tem nada a ver. Mas a gente, pô, rapaz, a gente junto é o agente do FBI, cara. Bom, mas vamos analisar a resposta aqui, não o erro de português, então vamos lá. Mas a gente nunca vai saber se não tentarmos. Eu acho que esse tipo de resposta é um tipo de resposta lógico demais. Você não vai conquistar uma garota usando argumentos lógicos. Eu sempre explico pra vocês algo do tipo assim, ó, pô, você tá lá chegando na sua amiga, você pode falar assim, pô, eu sou bonito, você é bonita, eu sou legal, você é legal, a gente mora próximos, a gente se dá bem juntos, a gente devia ficar. Isso, você tá fazendo uma associação lógica. Isso não funciona com as garotas. Ela precisa enxergar os benefícios de ficar com você e não coisas que ela já sabe, entendeu? Então isso aqui, esse tipo de resposta, ele ativa muito o lado lógico. A gente não vai saber se a gente não tentar. Oh, faz sentido, então vamos tentar. Não, não vai funcionar assim. Você tem que mexer mais com as emoções, entendeu? Bom, aqui temos um tipo de resposta que é assim, tá bom, pô, não quero perder meu bebê hoje. Isso aqui é o tipo de resposta que pega pro lado do humor, né? Claro, se o cara não for beber, mas eu também não responderia aqui dessa forma. Eu acho que tem formas melhores de responder, mas vamos dar uma olhada nas próximas. Agora não tem como, porque eu já marquei o casamento. Como se você estivesse exagerando, né? Como se você dissesse, ah, pô, como assim a gente não vai ficar? Eu já até marquei o casamento. É uma resposta que também vai pra pegada do humor, né? Do exagero. Pode funcionar em alguns casos, mas eu ainda acho que não é o ideal. Tem uma aqui que eu gostei, e que pode render alguns tipos de brincadeiras adiante, que é o seguinte, ué, você já sabe prever o futuro? E aí você pode brincar, ah, então me diz aí o número da Mega Sena. Ah, então me diz aí quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro o ano que vem. Sei lá, sabe, fazer umas brincadeiras desse tipo? Por quê? Poxa, ela já tá prevendo o futuro. É uma coisa que você pode brincar com isso. Então, esse vai ser o nosso segredinho? Que tipo de resposta é essa, meu amigo? Não entendi. Aqui tem uma que eu não gostei muito. Ah, droga, vou ter que falar com a minha segunda opção agora. Tipo, você tá dando em cima de uma mina. Aí ela te rejeita, você diz, Ah, então vou lá pra minha segunda opção. Cara, você mostra algumas demonstrações de baixo valor, eu acho. Tipo, você não é um cara que luta pelo que quer, sabe? Pô, se ela é a sua primeira opção, cara, você tem que saber argumentar, você tem que saber brincar, sabe? Não é a ideal ainda. Aqui tem uma que pode ser legal. Mas e se melhorar? Ou seja, a garota fala, não quero estragar a nossa amizade. E você fala, ué, eu acho que pode melhorar a nossa amizade. Isso aqui já é uma resposta mais legal, tá? Tem outra aqui. Mas ninguém disse que não vamos ser mais amigos. Novamente, é um tipo de resposta lógica. Não, não vamos estragar a nossa amizade. É uma resposta lógica. Eu acho que dá pra adaptar esse tipo de resposta e você falar o seguinte. Quem disse que eu quero ser seu amigo? Eu prefiro ser o seu ficante. Eu prefiro ser o seu crush. E aí, eu não gostava mesmo de ser seu amigo, sabe? Alguma coisa desse tipo, pegando pro lado bem-humorado, pode ser legal. Eu não sou fácil assim. Se quiser, tem que me mandar flores, chamar pra jantar. Novamente, volta aquela questão. Cara, se é você que tá dando em cima dela e ela diz, ah, não quero estragar a nossa amizade. Aí você diz que ela tem que mandar flores e chamar pra jantar, não faz muito sentido. Aqui tem uma que, com certeza, o cara é meu seguidor de muito tempo. Por quê? Ele usou uma dica que eu já dei várias vezes pra várias pessoas, que é o seguinte. Só vai estragar a nossa amizade se o beijo for ruim. E é uma forma de você mexer com as emoções dela. Até fazer ela pensar no beijo, entendeu? Isso aqui é uma resposta que eu gosto muito de indicar pras pessoas. Só que, claro, não dá sempre pra todo mundo usar a mesma resposta. Então, vamos dar uma olhada nas outras aqui pra ver que outras respostas boas a gente tem aqui. Aqui tem outra que eu gostei, que é o seguinte. Minha última namorada disse a mesma coisa. Você tá dizendo, olha, não é querer estragar a amizade, mas a minha última namorada disse a mesma coisa. Pode funcionar. E aqui tem uma que é excelente também. Pesquisas apontam que 97% dos casos que você beija a sua amiga, isso fortalece a amizade. Então, você pode até pegar uns prints na internet porque tem algumas matérias sobre isso que podem dizer, não, você tá errada. Eu vou te falar que 97% das vezes que os amigos ficam, isso fortalece a amizade. Você tá por fora, sabe? E aí você meio que dá uma desafiada na garota e faz ela cogitar e ficar com você. Na verdade, galera, a minha opinião sobre isso é você sempre levar pro tom de brincadeira. Exemplos como Ah, só vai estragar a nossa amizade se você beija mal. Ou então você falar pra ela que pesquisas apontam que os amigos que ficam fortalecem a amizade. Ou então você brincar Ah, eu não queria a sua amizade mesmo. Eu vou falar muito sobre isso nessa próxima semana aí da Friendzone, tá? Mas basicamente, pessoal, você tem que demonstrar seu interesse pela garota sem o medo da questão de estragar a amizade. Porque assim, na verdade, galera, essa questão de estragar a amizade é muito relativa. Na verdade, se você tá interessado numa garota e você tem amizade com ela porque você tá interessado em ficar com ela, talvez é porque sua amizade não é muito forte. Ou talvez, cara, você deva utilizar essa amizade pra conhecer as amigas dela e coisa do tipo. Então, mano, é muito sobre como você construiu essa relação entre vocês. Às vezes não vai ter jeito, cara. Ela já tem primeiras impressões sobre você, ela já tem um padrão seu lá na cabeça dela e ela não vai mudar, ela não vai passar a se atrair por você. Mas não custa nada você tentar. Tentar corre o risco de você, entre aspas, perder essa amizade ou causar um desconforto. Mas lembre-se, esse desconforto, ele só permanece se você deixar. Então, se você continuar tratando ela bem, se você continuar sendo amigo dela, esse conforto volta e vocês voltam a ser amigos. Não é o fato de você tentar dar em cima dela que pode acontecer de vocês estragarem a amizade pra sempre, entendeu? Eu vou falar mais sobre isso na semana da Friendzone, então não percam os próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse e sigam a dica de me seguir lá nas redes sociais. Instagram é Nerd Sedutor, Instagram é Jogo do Texto Oficial, Twitter e principalmente o nosso grupo do Telegram, porque eu sempre aviso quando sai vídeo novo, uma vez que o YouTube nunca avisa. Então, pra ajudar também, deixa um comentário sobre o que você achou e a sua opinião sobre isso, beleza? É isso, tamo junto e que a Força do V esteja com vocês.